Você com certeza já deve ter ouvido falar do James Bond A franquia do Agente 007, James Bond, já existe há mais de 50 anos E até hoje em dia são lançados ótimos filmes No total são 23 filmes oficiais É, sim, nessa cena ele está queimando uma cobra com uma loção pós-barba Tranquilão A imagem do personagem James Bond se tornou muito famosa junto com o seu jeito de chegar É, eu estou falando da clássica cena que tem nos filmes Que ele manda um balaço em direção da tela E cai sangue para tudo que é lado, olha só que coisa louca E eu aposto com você, um real É, hoje em dia não dá para comprar nada com um real Antigamente dava para comprar uma sacola de doce Que você conhece, o game mais famoso dessa franquia Uma dica, ele é do magnífico Nintendo 64 Esta belezinha aí Eu sei de que jogo você está falando Vamos dar uma olhada se eu tenho a fita aqui Aqui está É, fitas de Nintendo 64 costumam não funcionar facilmente Então tem que assoprar mesmo E assoprar é uma coisa que eu sei fazer É, eu acho que está bom Em novembro de 1995 Foi lançado o mais novo filme da franquia do Agente O GoldenEye 007 Ou como ficou conhecido aqui no Brasil 007 contra o GoldenEye Essa mania do brasileiro de explicar o filme já no título É complicado viu, vou te contar O filme é bom e fez um puta sucesso Mas o que nos interessa nesse vídeo É o jogo que é baseado nesse filme Que foi lançado em agosto de 1997 E logo se tornou um dos principais títulos Do mais novo console da Nintendo Ou Nintendo 64 Você já percebeu como o controle de Nintendo 64 é bizarro? Sei lá, o formato dele é engraçado E é um controle assim, meio difícil de você aprender a jogar Você tem que ir treinando e pegando o jeito Porque ele tem um analógico no meio Tem um gatilho atrás Que você usa especialmente em jogos que você tem que atirar e tal É um controle assim, bem... diferente Imagina você conversando com uma pessoa E como que é o formato do controle do 64? Então, o do Nintendo 64 é tipo uma... Né, você não consegue explicar Você até joga ele de um jeito bem diferente dos outros videogames É, esse controle digamos que tem um formato abstrato A Nintendo escolheu a empresa Rare Pra fazer o jogo E não deu outra Assim como outros jogos dessa empresa Como o Killer Stinct do Super Nintendo E o Donkey Kong O 007 GoldenEye ficou sensacional Ao extremo na potência de 10 Ele chegou no mercado dos games Já chutando o cu de todo mundo É uma adaptação fiel do filme Fiel mesmo Uma das melhores adaptações do cinema Para os games já feita Mesmo com uma cena ou outra não estando no filme No total são 20 fases Representando os aproximados 120 minutos do longa-metragem Se isso ainda não é o suficiente Para te convencer que esse jogo É muito do B10 Ele também inovou muito para a sua época É dado como um dos principais jogos de primeira pessoa já feito E um dos mais revolucionários É, disso aí que eu tô falando Bitches Além do seu visual impressionante Ele trouxe ao mundo dos games de mesa A ideia do inimigo reagir de modos diferentes ao ser atacado Então depende aonde você atirar nos seus inimigos Eles reagem de diferentes modos Eles podem se jogar pra um lado Ou sei lá Dar uma pirueta e soltar um peito E também chamou muita atenção Com o seu jeito sandbox de ser Ou seja Que o mundo é aberto Tipo GTA Que você sai tocando puteiro em tudo Isso é devido ao fato louco Que na produção do jogo Antes o pessoal construía toda a fase E depois colocava as missões nela Aí com isso Mesmo se você falhar Ou fizer alguma merda Que sempre acontece né Você pode ficar zoando Matando inocentes E tudo mais O arsenal de armas Também é loucaço Tem diversas armas Bombas E equipamentos A coisa mais legal de todas É a AK-47 Alguém me responde Que bizarrice é essa É uma AK que parece um lápis Ou um batom E eu ainda não falei De um ponto crucial desse jogo O multiplayer Um certo dia Eu entrei em uma locadora E vi um aparelho diferente Com quatro controles e tal E aí que eu conheci o Nintendo 64 Eu pensei Meu Deus Que delícia da tecnologia essa O pessoal tava jogando GoldenEye Em quatro pessoas Mata-mata Sensacional Quando eu vi aquilo Eu surtei Uma revolução Uma coisa muito louca mesmo No multiplayer Você consegue pegar A arma Golden Gun A Golden Gun é uma referência A um filme antigo do 007 Ei senhorinho Eu sou aqui E eu vou falar Do multiplayer Do 007 GoldenEye Bem todo mundo Que teve um Nintendo 64 Na época De 1998 E etc Jogou o 007 GoldenEye Com certeza E uau O single player já era foda Como o Guzang falou aí E o multiplayer então Holy shit Gastar o dia inteiro E até a noite inteira Jogando o multiplayer De quatro pessoas Com a tela dividida Esse jogo Era sensacional O melhor de tudo É que não lagava o jogo Tão frequentemente Ele rodava sempre liso A sei lá Uns 30 15 frames por segundo Eu não sei E era incrível Sempre rolava aquele negócio De todo mundo pegar a bazuca Correr pra pegar o colete Era sensacional Cara Dar headshot Matar os caras mais rápido E ficar se abaixando E andando de skatinho Porque eles não mexiam as pernas Como se ia dar uma abaixadinho Era a melhor coisa do mundo É A melhor coisa mesmo Era quando você tava jogando E o filho da mãe Ficava olhando na sua tela Você tava lá Na fase do facelit Aí você morre E nasce no tubo de ventilação Aí se o outro player Ver que você nasceu lá Você tá fudido Porque com certeza Ele vai entrar embaixo E atirar em você Até você morrer E aí vão algumas curiosidades Muito das loucas Do 007 e GoldenEye Com todo o sucesso do jogo O ator Pierce Brosnan Que interpreta o agente Se tornou o protagonista E ícone mais famoso De James Bond nos games É fi Se deu bem hein Só falta pagar um lanche Lá pro pessoal que fez o jogo E aí vocês ficam kits Sandwich Make me strong Não sei se você já percebeu Mas o Medal of Honor Do Play 1 Tem uma influência direta Com o GoldenEye Você pode perceber O jeito que você completa A fase em etapas Tem os alarmes Tudo mais É uma bela homenagem Já que o Medal Também é um puta De um jogo louco O GoldenEye Devia ter tido Uma fase de pilotar a moto Assim como no filme Mas devido a capacidade E as limitações do 64 Isso não aconteceu Mas pelo menos Ficamos com o tanque de guerra Que também é muito badass E você sabia que a princípio Esse jogo não ia ter multiplayer? Pois é Imagina só A Nintendo não concordou com isso Mas mesmo sem aprovação da Nintendo E sem orçamento A equipe fez E em uma semana Tava pronto Isso explica Por que o modo multiplayer Ter os bugs bem engraçados Em 2010 Saiu um remake desse jogo Pro Nintendo Wii E Nintendo DS E olha Não é que ficou muito louco também? Vale a pena conferir Se você tem o Wii aí E ainda não jogou Assim como o controle do 64 O do Wii também no começo É bizarro Mas é só aprender Que fica muito louco De se jogar E já ouviu falar Do Perfect Dark Do 64? Se você é fã do GoldenEye Se não jogou Jogue E se já jogou Jogue de novo Ele É o que o GoldenEye Trouxe Funcionando ainda melhor É um puta jogaço Ou seja O Wilson Quem diga Ele ama esse jogo É como se fosse Uma continuação do GoldenEye Vale a pena checar E aí meus amigos Primeiramente Muito obrigado Por assistir até aqui E aí Você gostou do vídeo? Esse é um daqueles vídeos Mais projetados Aqueles vídeos Mais trabalhosos Que eu posto Não mais por mês De vez em quando E eu escolhi o GoldenEye Pra fazer um vídeo Assim mais trabalhado Porque ele é um jogão Um clássico Então fica aí Uma homenagem ao GoldenEye Então é muito importante Que você avalie o vídeo Assim eu fico sabendo Se realmente o Botranco Valeu a pena Olha eu tava editando ali Foi muito tempo editando Eu terminei agora há pouco Então muito obrigado a todo mundo Especialmente a vocês E também ao senhor Wilson O senhor Wilson Ele me ajudou muito Com as informações Desse vídeo E teve a sua participação Também que ficou muito louca Deixou o vídeo Mais louco Deu um toque a mais Então muito obrigado Wilson pela ajuda E pela participação Que ficou muito louco Obrigado também a Rose Que me deu a fita Do GoldenEye É Muito obrigado Rose E também obrigado A revista OldGamer Especialmente isso aqui Que é a edição 5 Ela tem uma matéria Do GoldenEye É muito legal E tem algumas curiosidades Que eu usei no vídeo Então recomendado A revista OldGamer É lançada até hoje Se você ver na banca Compra e quer Coisa de louco E eu vou ficando por aqui Não esqueça de passar Na loja Brown Games Que é a loja patrocinadora Aqui da sua pré-fitas Lá vende jogos de Play 3 Play 4 Xbox 360 Xbox One Vai lá O atendimento é ótimo Eu recomendo total E é isso aí meus amigos Eu tenho que ir vazando Porque eu sou um agente especial E o dever não me chama Tchau 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 Tchau